Regressei ao casarão onde mamãe me esperava Entrei no quarto, ela estava parando o seu coração Segurou na minha mão, só não pôde mais falar Mas disse com o olhar o que a boca não dizia Senti que mãe não queria morrer sem me abençoar Com 15 anos de ausência, meu coração machucado Voltei ao berço sagrado, o chão da minha inocência Minha mãe sem paciência, vendo a hora eu não chegar Só fez me cumprimentar e foi pro céu no mesmo dia Senti que mãe não queria morrer sem me abençoar Mamãe, eu fazia planos pra voltar de hora em hora Com saudade da senhora, meus amigos e meus manos Perdoe esses 15 anos que passei sem lhe abraçar Não foi por não lhe amar, não vi porque não podia Senti que mãe não queria morrer sem me abençoar Minha santa genitora, mulher de alma sagrada Só não foi canonizada, mas foi minha protetora Tornou-se a mais sofredora quando me viu viajar Mas Deus me ajudou voltar, fez o que ela mais pedia Senti que mãe não queria morrer sem me abençoar O meu coração possui as marcas da orfanade Eu fui matar a saudade, voltei com mais do que fui Minha dor só diminui, meu pranto só vai secar Se mãe um dia voltar ou eu for pro céu um dia Senti que mãe não queria morrer sem me abençoar Nem sei mamãe se mereço ter o perdão da senhora Passai 15 anos fora sem mandar nem endereço Amor de mãe não tem preço, ninguém consegue comprar E eu deixei pra anotar na sua última agonia Senti que mãe não queria morrer sem me abençoar Deus guiou os passos meus pra casa que mãe morava Quando eu cheguei ela estava se despedindo dos seus Como quem pedia adeus, deixo meu filho chegar Se eu pudesse esperar sem ver ele eu não morria Senti que mãe não queria morrer sem me abençoar Minha mãe me esperou sentadinha em seu colchão Quando cheguei no portão levantou-se e me abraçou Depois que me abençoou seu corpo pegou gelar Deus só fez ela esperar porque viu que eu merecia Se piquei mãe não queria morrer sem me abençoar